Foda-se, eu estou a fazer este vídeo, estou-me a filmar, a tentar perceber o que é que... Estou a tentar perceber porque é que estou a fazer isto. Tá, se não está muito escuro. Está escuro como o caralho. Está escuro como o caralho porque isso não está nas definições certas. Foda-se, como é que não está nas definições certas? Se tivermos um acidente de carro e ficarmos sem uma perna... Chegámos ao céu sem a perna? Está a gravar essa merda ou está? Estou a sair agora de Viana com o Carlos, a ele que está a filmar. Vamos a Lisboa, ao 8ª Colina, um bar da Bang. Vou fazer 20 minutos, o que quer dizer que vou experimentar coisas novas, vou trocar a ordem do texto e... Eu não sei de que hora a ordem. Por isso estou para aqui a pensar ainda no texto. E para mijar? E cá fora? Lá à direita, acho eu. É, lá à direita. Mas tens de espetar o carro aqui. Ali onde? Aqui? Não tomam muitas velhas. Vou só mijar? Acho que aquela pessoa está a vomitar ou está mal? Sou foda, vamos mijar. Estava ali um velho que estava a mudar a fralda a ver do carro, não sei se te parece. Não. Então vai vir ao ir para trás. Não viste? Que as senhoras puseram o casaco a tapar o vidro e não estava a mudar a fralda. Não é da dólar porque tem que ser a lindor. Chegámos agora a Lisboa, chegámos aqui ao parque da 8ª Colina, vim o caminho todo a pensar mais ou menos como é que ia fazer o texto, como é que ia colocar as partes e não cheguei a nenhuma conclusão. Por isso vou experimentar no palco, que se foda. É isso, até já. Muito boa noite. Digam-me só, a sua opinião em relação ao último comediante, Hugo Soares, que acabou de atuar o Headliner. O que é que achou? Achei porreiro. Eu gosto muito do humor negro, portanto está dentro da minha praia. Fortíssimo. Eu gosto muito deste tipo de humor e acho que ele esteve top, top, top. Achei-o bastante engraçado, gostei muito. A opinião sobre o Hugo. Como é que tu achaste? Gostei muito, foi a primeira vez que o vi, confesso, e gostei mesmo bastante. Há temas mais sensíveis que outros, o próprio comediante fala disso, não é? Que agora para depois ter uma filha há coisas que mexem mais, mas acho que no modo geral as piadas são piadas e temos que aprender a rir sobretudo, não é? Achei porque acho que o humor dele é tão negro que não toca, pelo menos na minha realidade, e por isso não me incomodou. Achei engraçado e divertido. Ah, eu rimo o espetáculo todo, mesmo que tenha um bocado de vergonha de admitir isso. E acho pena de ele deixar de fazer aquelas piadas que eram boas, pronto, pá, acho que ser pai não deve impedir de fazer isso. Mas gostei, gostei bastante. Eu gosto do humor negro também, mas acho que gostei claramente, via-se que era uma, pá, já um cais com outro traquejo, ou seja, que controla ali bem até o público, ou seja, e gostei, gostei basicamente de tudo. É isso que eu posso dizer, muito engraçado, mas a pessoa sente-se um bocadinho culpada de rir. Aquelas coisas, aquela piada que faz uma pessoa sentir-se um bocado cringe, mas que na realidade é humor e eu gostei bastante mesmo. Tá nice! Boa! 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 Já quase fiz merda... Por quê? Porque é mais Avany Meels e quase manda os finos abaixo. Isto era fixe, era tu que estás a filmar, e eu é que i que ia estar a fazer isso. Mas pronto. Mas eu também quero ser um bocado de artista. Então daqui a um bocado vão mandar uma piada lá dentro. Manda aí uma piada. Uma ones menota? A minha namorada tá tanto pelo de Na conserva de Cuen... Divinaste o micro? O quê? E bate-me palmas para o Hugo Soares, se faz favor. Tu? Como é que te chamas? O que é estranho, porque eu até me vim rápido. Vocês não perceberam estas, não? Do Hugo Soares, adoro. Aquela merda tipo humor negro incrível, por acaso foram muito bem-manadas. Do que é o Hugo Soares? Muito carrancudo, mas tem piada. Não, eu gostei muito porque eu gosto particularmente do humor negro. É um humor mais difícil e das pessoas gostarem e daí haver alguma dificuldade das pessoas se sentirem confortáveis em fazê-lo e ele mostra que tem confortabilidade no início. Está feito isto? O que é que achaste tu Hugo Soares? Achei que o ouster era uma merda. Verdade. Pá, caga nessa merda e pá, os comediantes comem-se, mas tu és uma merda. Tens que melhorar isto. Foda-se. Vês, faz uma viagem enorme do caralho de Coimbra até Viana. Quando estás quase a chegar a Viana, está um caminhão a levar um mascoto. Ali estão a andar no vento ou caralho. Foda-se. E cega. E vou levar com esta puta desta luz o tempo todo. Nunca pensei. Tá bom. Desliga essa merda, como assim isto vai demorar, caga é nisso. Ainda por cima eu estou a trabalhar agora. Estou a trabalhar porque estão-te a ver que estás a filmá-los. Caralho. Para de filmar, mas não sabia como um dia eu iria preso por causa da comédia. Vai ser hoje. Estou. Não, pá. Não, não, não. 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 Não, não, não. É cedo demais. Não. É cedo demais. Agora o que é que eu quero? Quero isso. Quero... Quero... Foda-se. quero estar bem, meu quero fazer o que gosto quero fazer o que me sinto bem a fazer isto é um bocado de contradição porque na verdade eu não me sinto muito bem a fazer stand-up é um... não me sinto bem a fazer stand-up é um bocado duro de dizer mas na verdade foda-se eu quero fazer stand-up porque me faz bem, meu faz-me bem e mal ao mesmo tempo para a chuva, não sei para nós fazer um teste, só para falar um bocado pá, blá, blá não pegas-me tudo disto senão tremes ok, mais perto? não, tipo mais solta ah mas o janto é o janto é lá embaixo na vizinha cá fora não é? lá fora aquelas vizinhas têm cá fora mas que eu não faço uma comedy club? não, aqui é? né? Legenda Adriana Zanotto 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 São agora 4 horas, vou atuar à Marinha Grande Vou lá fazer 10 minutos, mais uma vez vou fazer 300 km para atuar 10 minutos Acabei de saber que dia 7 de Maio é a data de estreia para o espetáculo Portanto, agora é sério isto, agora é sério Um comentário que tinhas falado em 7 episódios, certo? Sim, andemos mais ou menos nos 7 Ele é um homem que vai diretamente ver a castelo, é portador de uma cadela extremamente simpática E recebem um forte aplauso, e recebem um forte aplauso, o Hugo Soares Tenho pena de uma coisa, porque quando tu subiste e agarraste o microfone e fizeste o teu olhar assim, ó, para aquele lado, e fizeste assim, filha da puta, eu vou-te arrebentar todo Tu? Como é que te chamas? Fábio Boa noite, Fábio Boa noite Tenho pena, tu começaste e paraste Porque era aquilo que tu devias ter feito Não, mas olha, porque se ele ia ao lado, eu ia-te comprar um preservativo Não, não dava para virar pessoal Mas não, mas devia-lhe ter arrebentado todo, meu Porque ele estragou, ele estragou, ele estragou, aquele que vocês tinham um boi da bonita Mas achas que quem apreciou, apreciou à mesma Ah, eu perdi-me hoje, eu perdi-me hoje E a minha gata, o Braco, em primeiro lugar, de perto uma visita? Foi violado Exato A quantidade é certa, aquilo a única coisa que correu-me mal foi o caralho do Fábio Ter vindo cá hoje devia vir amanhã, oh, caralho Sabem aqueles gatos que só têm a meia calda? Que já não têm uma orelha É o gato-vilhado à meia O molho todo fodido Esse é o gato-vilhado à meia, grande É aquele pai lá que está sempre fodido Está sempre fodido Ouvi-lhe uma semana entregado, achas que é uma meia Estás exacto lindo E então agora digo-te assim Estás feliz porque foste pai há 15 dias Eu sou pai há 12 anos Então vou até falar umas por isso Ah, essa piada da filha não curtei nada Porquê? Não curtei nada, oh pá, desculpa E estou a falar para ti, estás aí atrás da câmara Não curti nada à piada da filha Porque essa merda são merdas que me chocam E que eu não consigo encaixar essas piadas Mas eu olho para ela 15 dias não é nada Deixa-me falar da minha filha agora um bocadinho Quais já falaram? 15 dias 15 dias É 15 dias, dá para olhar para ela 15 dias de filha, meu 15 dias de filha é muito drogado Muda esse registro, meu Pede a tua filha com 18 anos em vez de com 18 meses O quê? Com 18 anos não é igualmente mau? Quente, ele tornou-me lá no prazer E agora saiu a merda Não vou descuidar Mas é a pergunta, mas percebes a pergunta Não percebes a pergunta Não, mas tira a filha, meu É horrível, meu Ah, tu, ah, ah Então pera, então é só um cu Sem saber onde é que vem Bem, olha, mas as piadas são fixe se não fosse a filha dele Então As piadas são boas da boas se não fosse a filha dele Se fosse a filha de outro qualquer Mas com 18 anos Mas com 18 anos Mas com 18 anos, não é nada Ah, isso aí não tem piada A filha da outra pessoa tem que ser tão gato E a filha da minha Mas quando eu puder Tenho tempo Exato A minha educação isso ultrapassa Isso ultrapassa tudo 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 Mas mesmo tudo O que tu achas que pode ser expectável de alguém, meu É É É É É É É mexer contigo É fazer É mexer com coisas Ouve, se não tiver a mexer com coisas Que te fazem de ver Pá, este homem teve a falar de cancro de uma maneira Cómica Porque precisamente está a falar de cancro Porque se tivesse a falar de chate Ou Ou de Ou de micose nas meridas Mas os chates são fixe Mas os chates são fixe Até como garrafas do seu banho, mano Metem no... A questão é a seguinte Só para acabar Vou te deixar essa questão E vou-me embora Se me deixares falar Agradeço, obrigado Fazes humor a rasgar Mas trataste o Eckler com carinho Ok Estás a perceber? Tens essa... Essa parte E aqui O normal nesse tipo de documentário De documentário Seria José Manuel da Esquina e o caralho Não sei o que Não sei o que mais E mantendo a cena do... Da pressão Criando a... Criando a narrativa Da pressão aqui Do não Nem pensar É ser demais A questão é a seguinte Mas ela não pensou nisso A questão é a seguinte Ela fez e tal A questão é a seguinte O truque é... O truque é... Cagares na pressão Sabes que existe Sabes que está lá Estás a senti-la Dói na mesma Mas é pá Tires ver Sabes que vai que foi bem Qual é que foi a sua opinião no geral Da atuação do comediante Hugo Soares? Foi boa! Muito boa! Um nove... Um nove ponto oito Filho da puta Uma merda Uma merda Uma merda Se o Hugo viesse outra vez a Algarinha Grande Mas desta vez no teatro e a teres de pagar dinheiro Tu eras menina para ir ver É da casa No documentário O teu... O início e o fim de cada episódio Ser sempre... Um testemunho direto teu para a casa São... São três e meia da manhã Cheguei agora da Marinha Grande Estou em Viana Está à porta de casa E vim a pensar Se realmente vale a pena Estar a fazer seiscentos quilómetros num dia Para ir atuar dez minutos Num restaurante Ah... Onde estavam três ou quatro mesas Com um gajo que estava sempre a interromper as piadas Pá... As piadas não funcionaram tão bem como deviam ter funcionado Ah... Se vale a pena Sei lá se vale a pena Não sei... Vou dormir e amanhã logo vejo se vale a pena Vou repetir outra vez ódio O máquina está ali Ah bicha... Quanto é que foi? Quanto é que foi? Não sei... Olha... Isto é o único hotel Que tem uma ponte Viu? Olha porque está bonito vejo Sim senhora Gostei No carro... Podes pegar tu porque ele acha que é para filmar o hotel e não... Não, não... não é não... Eu estou a filmar com você Não é um artista... Já me fudeu 17€ para ir limpar aqui Mano... Não tem quartos Não tem quartos Tem dois vinte e cinco Não pode não Vem... porque eles enganaram-se Tu ficas ali... Ali é que a sala tem... Ah... Aqui é para o comediante e é para a produção Ora bem... tu viste que era meia hora não é? Vai chegar lá? Não... é menos agora... Carlos tu tu sabes o texto de cor Diz-me... Como é que começa? Tu... Como é que te chamas? Gatos... Bebés no lixo... Ainda bem que tu sabes o texto de cor... Qualquer coisa como a cara dela... Não... ele ia para as antes... E tinha a piada nova... Que é... Acho que é assim... Qual era a puta da piada não? Não causaste? Não... É mesmo nova nova? É... foi ontem à noite que me lembrei... Ai... Puta... Não... Tem a ver com mortos... Tem a ver com mortos... Tem a ver com mortos? Tem a ver com mortos? Por palmas... Quem é que curte violência doméstica? E chega... está bom... Pagam para isto... Foda-se... Puta que pariu... Não dá isto... Não dá isto... Não dá isto... Dá mais... A garja do hotel disse... Eu pedi-lhe uma caneta emprestada... Ela disse... Ah... no quarto tenho... No quarto tinha... Porque... Já não tenho... Vou ligar o David... Já é para ir? Teste por isto a carregar... Ah... isto agora... Alguém é o... Já tem três traços... Alguém tinha um... Agora tem três... Porque... Não dá para explicar... Não dá... Não dá... Não dá... Gostei da tentativa... Não pensei que pudesse estar ligado ali à bateria da máquina... Estou... Comediante nazi? Sou... Sim senhora... Então... Então... Como é que estamos? Onde é que estás? Estás por aí já? Estou... 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 Vem cá que pousa as merdas ao hotel... Sim... Estás a ficar aí com o hotel... Não tens nada a ver com isso... Olha... Entrará se calhar por aqui... Não calma... Eu acho que o Carlos não... Não está bem... Acho que não é aqui... Ah pá... Eu estou no Miratejo Café... Sim... Ves Paulinho... Este aqui é o Ribatejo... Não... Miratejo... Bom... É Ribatejo ou é Miratejo? Bom... É Mira... espaço de pé... Ah... Não, não... É este aqui é o Miras... espaço de pé... Bom... Para quando começasse a cena... Durou o tempo... Estava naquela... Que começava às nove de nove... Qual é o alinhamento mesmo? Oh, David, tu estás mesmo no risco para eu bazar, pronto, diga lá. Ó, vou abrir, depois vai o Victor. É uma piada profissional. Depois vais tu, mas tu não vais fazer ouço então, não, já estou. Um acaba, como é que vais abrir? É o Camilo que vai dizer, e agora dito, depois dito. Ah, chamámos-nos aos outros? Chamos ao trabalho. Tu vais sempre? É. Ah, eu não tinha percebido isso. Então tu vais cinco vezes, é isso, cinco, seis. Ah, e tu tens texto também, tu não vais fazer só, vais também, aquele texto que eu até... O texto dele está muito a valor. Se foda-se. Senhoras e senhores, eu quero recebo, com um grande aplauso, o Russo Ares. Já está. Sempre quis. Sempre quis tirar uma fotografia aqui. Só a coisa que eu amo é a Leandra. A Leandra, hotel de quatro estrelas. Andei à procura de minibar, está aqui o filho da puta. Fiquei todo contente, porquê? Porque fomos ver se os bais estavam abertos, nada, está tudo fechado. Minibar. Minibar. Tem bebidas para caralho, não tem aqui? Olha para isto. Olha. É que nem um é pá, nem um é pá isto tem. Não é pá. Foda, agora... 300km para vir a tuar 10 minutos e não há um bar aberto, nem um minibar. E eu estou-se o pijama da Jéssica. 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 Pesta-se uma coisa. Que coisa? Por cá sem outro para ti, estás a filmar o pijama da Jéssica. Não, agora é sério, diz-me onde é que é ali? Ali. Desligas o minibar com a Jéssica e cerveja? Os meus também estão ali. Faço só uma ligação direta nesta merda. Eu também não preciso de bateria para nada. Podes parar de gravar que já me estás a irritar também. Algum público estava a interagir. Do público? Era a gaja do cu. Era a gaja do cu. Estavam a curtir a cena. É as brasileiras que não precisam as tuas piadas. É, depois estavam umas que não chegavam lá pá. E o que é que aconteceu com os brasileiros? Era tipo aquelas espécies para banais, tipo, qual fé que ela dou. Aí a minha avó dói os joelhos, nem sei como porque eu até me vi rápido. E a gaja, não percebi. E o gajo ao lado sempre, por cá a boca, porque ela estava na avó. E ela, a gaja, não percebi. E porquê é que dói os joelhos? Tipo, foda-se, meu. Está bem, é brasileira. É brasileira. É brasileira. E quem já que vocês estavam a falar tinha as calças de couro pretas. Sim, sim. Mas essa gaja era muito boa. Era boa. Mas era feia, pá. Mas era feia. São os Crazy Towns. E vocês confundiram os Crazy Towns? Não, não, vocês não. Eu, desculpa. Eu só disse que era a música com o Malheira. Ali, paulinho, caralho, burro. Tu és amosteio, meu. Daqui parece um piloto. Não precisa de me tratar mal, mano. Nossa senhora, não precisa das coisas à primeira. Parece brasileira. Não precisa de me tratar mal, foda-se. Olha só tivesse, meu. Olha só. Olha só. Olha só. Está no banho ainda. Não sai de ali, que caralho. Já tem uns clavar. Tem um corpo. Tá a filmar? Ótimo. Vou atuar ao ponto 2, que é aqui no Porto, em princípio vai ser fixe e eu acho que devíamos dormir todos juntos outra vez só para podermos ser um briefing da noite, como fizemos ontem. O segundo combinado da noite, senhores e senhores, diretamente de Viena do Castelo, o Pai Natal fudido, o Pessoalhes! Podes parar de filmar, cá chega, estou com umas olheiras felidas, estou cansado e podes mesmo parar de filmar e vais levar o carro e o Carlos é que vai atrás. Quanto é que tenho de pagar para ação fotográfica para o cartaz? Oh, eu não queria também agora estar a falar de orçamentos, sabemos que contigo também normalmente trabalhamos à hora, não é? Estão belas despachas. Tudo o que fazes é escuro. Vai estar demais, querido? Não. Ah, tem que estar, meu. Então, estamos em fevereiro de 2022, deviste-te dar uma referência de tempo para o comentário. Chega-te mais para cá. 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 Super ruido, super... Tá super. E aí, isto dá um cartaz. Ou, Hugo. Tenho que pôr-lhe um cartão, pessoal. Obrigado pela possibilidade desta experiência de... Opa, é... Sabe, estás a ver quando vejo uma escultura de Miguel Ángelo? Sim. Imaginar como se... Se eu pudesse, se pudesse eu fotografar aquela escultura... Consegues ser o cartaz pronto para mim? Sim, só... Cuidado. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto